. . . . . . . . Eu não estou tirando, eu estou filmando, eu não estou tirando a foto. Ai, por que tu não avisou? Olha, só fei tudo, hein? Delícia! Daniel, fala alguma coisa aí lá para os seus conterrâneos lá na Paraíba. Beijo, mãe. Mãe, está comendo comida, como é que chama mesmo? Árabe. Árabe. Olha, estou até dançando, olha. Ai, ai. Você quer ver a boca? Hã? Fale alguma coisa, bichinho. Vai. Vou falar para o YouTube. Não, não vai não. Vai, você te ora. Vai, você te ora. Deixa eu gravar para ti, então. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Ah, eu estou perto, eu estou perto de sair. É nada. Filma aí. Só quero dizer que hoje está sendo um dia muito especial para nós, que eu estou com você. Ah, que mentiroso. É verdade. Estou com o meu colega Daniel também. O Daniel está aqui no hotel. Olha a cara. E ele foi procurar emprego desse jeito. Presta atenção. Olha o estilo. Olha só. E ele quer achar emprego desse estado. Vai fechar o cabelo, viu, Daniel? Vai fechar o cabelo, viu? Está horrível esse tempo. Vai conseguir emprego nunca desse jeito. Esse vídeo vai para o YouTube. Vai, você te ora. Olha a história de quem está comendo. É bem gracinha. Tem um monte de comida boa. Está tocando uma música lá. Muito bom. Bom, bonito e barato. 6,50. Muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.